Compartilhe suas experiências, você vai ter um monte de gente que também está passando por isso, que você vai ajudar e você vai ser ajudado também. Porque depois do meu diagnóstico, todo mundo sumiu. Isso foi o filtro da minha vida. Foi embora todo mundo que não precisava estar na minha vida, parece que o câncer levou junto. E por outro lado, eu encontrei tantas pessoas especiais nesse projeto, que vieram de dentro do computador, sabe? Oi, menina! Oi! Tudo bem? Eu estou bem, vocês? Joia! Joia! E aí, muitos cabelos? Me contem como é que estão os projetos. Nossa, eu estou com bastante cabelo e a Marcela ainda está me ajudando mais, né, Mar? Estou despachando para ir. Ah, então... Olha, Flávia, Bete, a rede que a gente está montando para juntar todos esses projetos bacanas de arrecadação e fazer uma força-tarefa aí para a gente potencializar essas pessoas que trabalham arrecadando cabelo na construção aí dessas peluquinhas para atingir cada vez mais pessoas, né? Com certeza, juntas somos mais fortes, né? Sempre! Como eu tive a possibilidade de ser curada em muito pouco tempo, eu resolvi deixar meu cabelo crescer para doar para as pessoas que precisam de peruca e tal. Comentei com uma amiga minha do trabalho e ela cortou o cabelo no mesmo dia e me mandou um envelope com cabelo. Falei, ah, meu Deus, e agora o que eu vou fazer com esse cabelo? Porque eu não tinha começado ainda o movimento. A gente já entregou em três meses, estamos para entregar 30 perucas no total e estamos recebendo doações, completando assim, 250, 300 por mês. Quem está doando, a gente percebe que a pessoa queria fazer o bem, quer fazer o bem, não sabia como. Agora que encontrou o jeito, ela quer espalhar para os quatro cantos do mundo. Então, assim, quando ela doa, ela marca na foto muitas amigas, assim, olha, faz você também, é muito bom. E elas descrevem qual é a emoção de estar cortando o cabelo para doar para essa causa. É muito legal. Então, tem vários tipos de história. Tem pessoas que estão doando em memória da mãe que já se foi, de um tio, de uma prima. Tem pessoas que, como eu, se curaram e também querem agradecer. Daí eu falo sempre para a Dani e para todo mundo que a gente não doa peruca, a gente doa amor e carinho. Eu vou esperar mais um tempinho só para crescer o meu natural mesmo, para poder cortar no ombro. Mas eu vou doar ele, né? Já dá bastante cabelo. Ela vai comigo, a gente vai filmar. Eu vou fazer uma festa, né, já que ela cortar. Para fazer uma peruca, o peruqueiro precisa mais ou menos de 300 gramas de cabelo. Mas do cabelo já triado, já limpo, já cabelos parecidos, da mesma textura. Então, as pessoas precisam entender que não é com aquele rabinho que ela doou que vai ser feita uma peruca. Uns 10 rabinhos dá para fazer uma peruca legal. E aí a gente separa os cabelos por tipo, por cor, por tamanho. E levamos até o nosso parceiro, Luiz Crispim, que é o especialista em perucas, que faz as perucas. Nós temos uma meta, eu e ele, a Rapunzel com o Luiz Crispim, de entregar 20 perucas por mês. Eu levo normalmente 15 quilos, vai, três sacolas bem grandes, cheias de cabelo. Agora, o tempo de produção dele é de cinco a seis horas para fazer uma peruca só. Quero só que isso aumente para a gente poder fazer muita, muito mais gente feliz. E que venham outros voluntários, não precisa ser só na área de cabelos. Mais profissionais, que você manda a peruca para o Brasil inteiro. Em cidades profissionais de cidades diferentes, se incomodam, vão lá. As perucas, elas vão um pouco sem corte, né? Que os profissionais também colaborem de uma melhor forma, tá bom? Valeu, obrigada, querida. Semana que vem, a gente fala de novo, tá bom? O que eu faço é inspirar as outras pacientes de câncer a ficarem bonitas durante o tratamento. Porque não é só porque você está passando por uma quimioterapia, você vai perder o cabelo, vai perder a forma, a cor, os pelos. Mas você pode continuar bonita, né? Isso com a ajuda das perucas, da maquiagem. Então eu ensino o passo a passo de uma maquiagem, como lavar uma peruca, como guardar os cabelos para confeccionar uma peruca. Então foi cada etapa, cada fase que eu fui passando do meu tratamento, eu fui vendo as dificuldades e fui postando, né? Então para ajudar mais e mais pessoas. A autoestima elevada, a alegria de estar viva, de estar perto dos amigos, é um complemento. Então a gente tem que estar com bom humor para passar por isso melhor. Se tu tiver de mau humor, tu deprime. Deprimindo, tu come mal. Come mal, tem imunidade baixa. Tem imunidade baixa, tu não faz químio. Não faz químio, tu morre. Então tu faz de bom humor teu tratamento, feliz, deixando todo mundo à sua volta mais tranquilo. Ou tu passa triste e que não vai ter um final feliz. O que tem de belo em mim, o cabelo faz parte ou a ausência dele. É estranho porque assim, eu não quero agora tentar colocar ele do jeito que ele era, né? Porque vai me trazer de volta uma pessoa que eu não sou mais, né? Então assim, eu tô agora, é, outra Viviane, é outro cabelo. Eu posso me importar com a minha aparência, né? Eu posso querer ficar bonita de peruca, né? Com uma representação do que seria o meu cabelo. Através do processo da internet, o paciente faz a inscrição dele no nosso site. Então ele acessa o nosso site, ele manda o laudo médico dele, que comprova que ele é um paciente portador de câncer em tratamento de quimioterapia. Ele manda a foto dele de como ele era antes da quimioterapia, a foto dele como ele é atualmente após o processo de quimioterapia. Ele manda os dados dele, ele responde a uma pequena pesquisa sobre como é que ele tá passando por esse processo. Então assim, eu vou fazer o seguinte, quem for doar, eu queria que viesse aqui na frente. Todo mundo que for doar. Não tem como você viver um câncer de mama ou um câncer de qualquer natureza e simplesmente ser a mesma pessoa. Isso não, pelo menos na minha cabeça, não cabe. E a doação de cabelos, ela nada mais é do que uma ferramenta de exercício da cidadania. Através da doação de cabelos, as pessoas têm contato com a nossa causa. Através da doação de cabelos, as pessoas, elas se sentem mais solidárias. Elas conhecem o trabalho da instituição, conhecem a causa do câncer de mama. Elas são informadas sobre isso. E a gente passa a contar com uma grande rede solidária. Alexandre, tudo bom? Demorei, mas cheguei. E aí, tudo bem? Ai, que batelo, gente! E aí? Pela foto, acho que era dessa cor, seu cabelo, né? Exatamente. Ela falou em Rapunzel, eu falei, ó, tem cabelão. Eu doei! Eu cortei dia oito. Já? É. É um desafio. Eu achei que eu ia chorar muito, sabe? Depois, um dia, eu falei, não mais vou chorar. Não vou mais chorar. Não vale a pena. Nenhuma vez eu vou chorar. Não vale a pena. Ah, eu saio muito melhor. Eu falo pra todos os meus amigos que hoje eu sou mais feliz, hoje ainda, em tratamento, do que eu era antes. Porque eu pensava muito em trabalhar. Eu era super. Eu tinha que dar conta da casa, do buffet, eu levava o filho no colégio. Eu trabalhava domingo a domingo, sem pensar em mim, sem descansar. Agora não. Agora eu tô numa fase egoísta, sabe, velho? Eu primeiro, só faço o que eu quero agora. Vamos lá dar uma olhada no espelho, pra ver como é que ficou? Tô bem descolado, né? Curtiu? Chique, né? Se você chegar, seus filhos chegaram, eles não vão te conhecer. Nossa, que ótimo. Uau! Quero foto. Tira foto. Não, precisa de mim, estou sempre a sua. Pra todos nós. Todos somos pontos de uma rede e o conhecimento flui através da gente. Todo mundo, ao mesmo tempo, pode produzir, consumir e ser uma torre social de transformação. Então a tecnologia é um aliado muito grande quando a gente procura ligar pontos, então colocar pessoas em contato umas com as outras e diminuir essas barreiras de entrada e participação política. Eu não tenho Deus. Eu tenho Deus.